Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos mais uma vez aqui no Espaço da Rô. E como vocês viram aí, nós estamos começando o projeto novo hoje. Isso aí, Clube da Pechincha. Vocês devem estar tentando entender o que será esse Clube da Pechincha. Bom gente, quem gosta aí de economizar? Quem gosta de comprar? Quem gosta de comprar barato? Acho que todo mundo, não é? Então eu que sou louca por comprar e sou louca por comprar barato e mais algumas meninas nos reunimos para dar dicas bem legais para vocês de comprinhas, de coisinhas bem legais, baratinhas, que vocês podem ter que valem a pena, tá? A ideia aqui não é um endereço, não é uma marca, não é uma loja, é sim uma variedade de coisas que vocês podem comprar onde vocês quiserem, vocês podem deixar suas dicas, suas sugestões também que a gente vai adorar e mostrar coisas bacanas para vocês aí e a gente vai tentar ampliar o máximo possível as nossas sugestões, e as nossas opções para vocês curtirem. Eu e as meninas vamos estar aqui sempre, todos os meses, com coisinhas novas e todas vão estar linkadas aqui embaixo. Nós todas vamos gravar esse vídeo de hoje. Hoje o tema são produtos baratinhos que valem a pena ser comprados. Todas vamos gravar, inclusive, hoje a gente vai ter uma participação especial do Claudio Arte, sim, não sei se você já conhece o Claudio Arte. Ele não vai poder participar do nosso grupo, infelizmente, mas ele quis estar aqui com a gente e vai nos homenagear com esse videozinho de estreia do grupo. Obrigada, Glau! Eu vou deixar o link dele aqui também, se você não conhece o canal dele, passa lá para assistir que ele tem muito conteúdo bacana, eu tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Então vamos parar aqui de enrolação e vamos começar. Bom, eu sempre mostro o meu esmalte, né, gente? Esse daqui é o Petit Gâteau da nova linha da Dylos e o meu esmalte eu já mostro para vocês. Ai, gente, é bem gostoso poder mostrar coisas que valem a pena ser compradas, porque às vezes a gente vê coisa que está tão baratinha que a gente fica até meio inseguro de comprar, porque fala, não, por esse preço, será que esse produto é legal? Será que isso vale realmente a pena? E às vezes vale, gente, né? Eu vou começar falando de cabelo e eu vou começar com essa linha aqui da Miele Gold, que é a linha de hidratação de chocolate, tá? Essa linha aqui, ela é para todos os tipos de cabelo e ela é de extremo tratamento, de extrema hidratação, meu pelo, pensando no meu cachorro. Meu cabelo é muito ressecado e precisa de uma hidratação intensa e eu estou adorando essa duplinha aqui. E eu andei vendo o preço, eu vi o kit desse mesmo tamanho aqui, não, é, de 200ml. Esse kit com os dois produtos por 12 reais e alguma coisa na Drogaria São Paulo. Então é um kitzinho que super vale a pena. Eu recomendo para vocês que precisam de um cabelo bem hidratado, tá? Vou falar também de um produtinho facial, que é nada mais, nada menos que a água micelar, gente. Essa daqui é da abelha rainha. Todo mundo sabe que a água micelar é um produto maravilhoso para quem tem pele sensível. Ele equilibra a pele, limpa, tonifica e sem repuxar, sem prejudicar, sem danificar a sua pele, não é verdade? Só que não é um produto muito barato, você não vai encontrar aí esse tipo de produto por menos de 30 reais, 40 reais, dependendo da marca que você escolher. A abelha rainha, para quem não conhece, é uma marca popular de venda direta, né? Uma marca de catálogo. Às vezes não é muito fácil você encontrar uma revendedora, mas eles vendem pelo site da marca, tá? É só procurar aí o site da abelha rainha, que eles revendem. E eles têm produtos de qualidade por um preço bem legal. Eu acho que em função da embalagem, né? Que é uma embalagem bem xoxinha, mas o produto é legal. E essa água micelar, a minha, já está menos da metade. Ela cumpre bem a função dela e ela custa em média 15 reais. Então, ó, vale a pena eu indico, tá? Agora indo para o nosso assunto favorito, que é maquiagem. Eu vou falar de preparação de pele. Eu não podia deixar de mostrar para vocês o trio para a datura mais econômico que eu conheço. De melhor qualidade, que é o trio de pele da Ruby Rose, gente. Na minha opinião, assim, o trio completo, que realmente eu falo, não, esse eu posso usar os três produtos que vão funcionar para mim. É esse kit aqui da Ruby Rose, tá? A base mate, o primer, o primer, desculpa, o corretivo naked e o pó, tá? Esse meu pó é na cor 3, o corretivo é o L3 e essa daqui é a 03, que é a antiga. A cor nova minha, peraí que eu já tenho uma nova aqui para mostrar, só que não está aqui, é fácil. Achei, ó, eu já tenho uma nova aqui, essa daqui é a L3 também, tá? É, eu tenho que garantir, né, gente? Não vou ficar sem. Esses produtinhos aqui, vocês estão cansados de ver resenha, já tem resenha aqui no canal, tem resenha do corretivo, tem resenha da base. E esse trio, se você for na região da 25 de março, você vai pagar, acho que uns 18 reais. Estando por alto, você compra os três produtos, 18, 20 reais. Se você for comprar em outro lugar, uns 30 reais você vai gastar e tá valendo a pena, né, gente? 30 reais por um kit de preparação de pele dessa qualidade, é a minha dica, vale a pena. E ainda falando de rosto, eu tenho que mostrar essa palhetinha aqui da Fenza, que já vem, olha, com quatro produtos coringas, tá? Pra você fazer a sua preparação de blush, eu não tô com ele agora não, tá? Mas pra você fazer o seu bronzer, iluminador, aqui é um pó e um blush colorido. Dá pra vários tons de pele, acho que só pra quem tem peles mais escuras, que não vai funcionar. Você não vai pagar mais de 15 reais, acho que vai pagar uma média de 15 reais, dependendo de onde você comprar. E é um produto, um kit que você pode levar em viagem, ter aí na sua penteadeira só eles, a todos os dias do dia, pra noite carregar um pouquinho mais, é super funcional. Então é um baratinho que super vale a pena, eu recomendo, tá? Agora vamos para os olhos. Gente, paleta neutra é tudo, não é verdade? Então, olha, eu vim mostrar essa daqui pra vocês da Belly Angel, que é uma paleta neutra e mate, totalmente opaca, que ela vale muito a pena. Esse marrom e esse preto, gente, vocês não estão entendendo, tá? Eu usei os dois nessa make. É um preto que você não precisa ficar sofrendo e colocando, 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 sabe? Você põe um tantinho e já resolveu o teu problema. Agora, ele não sai do dedo, ele vai ficar aqui até eu conseguir limpar ele, que não vai ser muito fácil, tá? Mas é uma paletinha super bacana, que vale muito a pena. Você vai achar aí pra uma média de 10 reais, 12. E se for um pouquinho a mais também, pode se jogar, que ela vale a pena. E também de sombra, eu queria muito recomendar esse kitzinho aqui da Max Love. Tem resenha aqui no canal dele. Esse daqui é o conjunto número 1, tem 9 cores e ele nada mais é que um dupe do coleção, de uma das coleções da MAC e as cores são praticamente iguais, tá? Quem viu a minha resenha, viu o que é, quem não viu, vai lá ver. Você vai pagar em média de 20 reais num kit que tem cores lindas e muito parecidas com as da MAC. Então, é um baratinho que super vale a pena. Dá uma olhadinha aqui, procura aqui no canal a minha resenha das paletas da Max Love, que eu tenho certeza que você vai ficar, ah, de queixo caído. Vale a pena, você vai curtir. Outro baratinho que tá valendo muito a pena, gente, são os pincelzinhos da Miss Frant, tá? Eu separei esses aqui, olha, que estão em uso, estão até meio sujinhos. Gente, esses pincelzinhos estão resolvendo a vida. Eles são baratinhos, você encontra aí, se for em lojas mais baratas, você vai encontrar com três. Quatro, cinco reais, oito reais. Mas são de qualidade, eles aguentam o uso, a lavagem. Não garanto que vão durar o resto da vida, né, gente? Até porque não é essa a intenção e não faz tanto tempo assim que eu tenho. Mas são pincelzinhos com formatos interessantes, diferentes do que a gente encontrou no mercado, né? E que estão valendo a pena. Eu super recomendo. E finalizando, eu vou falar do batom que eu tô, que é esse daqui da Anitta, é um batom líquido da Anitta, esse daqui é a cor Louise. E é um dos batons líquidos que eu mais gosto, que tem o melhor preço, tá? Ele custa em média 13 reais, 12, 13, nas lojas mais caras, aí você vai achar por 14, por 15. Mas pela qualidade desse batom, vale muito a pena, tá? Eu tenho outros batons baratos que eu também poderia recomendar pra vocês, mas eu queria falar dessa marca. Porque eles lançaram novas cores, as cores estão lindas, a qualidade é impecável. Ele tem uma textura bem grossinha pra você aplicar uma textura meio de mousse. Mas é fácil a aplicação, seca, sabe? Ele não transfere, você não sente depois ele esfarelar pra sair, você não sente a tua boca ressecada. Tô falando porque eu gosto muito. Eu tenho resenha também desses batons aqui no canal, só que não tinha essa cor ainda. Mas é a minha dica e vale a pena, tá bom, gente? Então fica aí as minhas dicas de produtos baratinhos que valem a pena pro primeiro vídeo do Clube da Pichincha. Espero que seja o primeiro de muitos vídeos. Quero agradecer a todo mundo que me assistiu. A força que vocês me dão, as minhas inscritas que me dão muita força em todos os projetos que eu entro. Obrigada de coração. Se você tá me conhecendo hoje, se inscreve, aproveita, é só clicar aqui embaixo. E clica já no sininho pra ativar as notificações e não perder os próximos vídeos, ok? E eu não vou deixar de lembrar vocês que as meninas todas e o Glau do Arte vão estar linkados aqui pra você não perder as dicas de todo mundo. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigada pelo carinho. Fiquem com Deus. Tchau!